Oi? Não dá de tu nada, né? Não, porque o moto não tá aqui. Eu vou te devolver o dinheiro aí. Não, tipo... Ô, gente, presta sua hora pra mim, rapidinho. Gente, deu. Ah, o cara roubou a moto do cara aí, só que ele já tinha cobrado ele pra mim comprar as peças, né? Aí acabou que o cara roubou a moto e não dá pra fazer ela. Puta que pariu, cara. Eu achei que ele tava junto com o rapaz, senão eu tinha segurado aquele filha da puta, eu vi ele. Eu não tava gravando ainda, é da Croácia, o filha da puta. Tu gravou? Não, não, não consegui gravar. Aí, 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 aí! Aguère, acríem, por quê? Acredita a puta, né? Acredita a puta, né? Cadá meu carro, mano! Me cudidão! Ah, tá! Obrigado.